Deixa eu mostrar a Arpel, enquanto ela prepara a brincadeira. Eu quero falar da Arpel, gente. Coisas lindas. A Arpel tá com um monte de coisas lindas. Pro dia das mães. Olha que legal. Dá uma olhada nas imagens da Arpel aí, no detalhe pra você. Ó, quanta coisa bacana. Tem aromatizantes, tem embalagens. Olha esse que lindo, gente. Colônia. A delícia, né? Dá uma olhada na bancada aqui do programa Piracicaba agora, como é que tá? Ó, ó. Mãe, eu te amo muito. Cafuné de mãe. Olha lá, que legal. Tudo isso pra você fazer um dia muito agradável pra sua mãe, que a sua mãe merece. Passe na Arpel, gente. A Arpel tá todinha decorada. Você pode comprar. Tudo isso que vocês estão vendo, você pode comprar na Arpel. E ó, que bacana, hein? Preparar um almoço. Dá um presente como esse, com flores, assim. Oi, que lindos arranjos. Gostou? Passa na Arpel. Cristóvão Colombo, 2693, Vila Industrial. Contato da Arpel, WhatsApp 3374 1724. Arpel. Arpel.